Fala, galera! Eu sou o Clóvis de Parasites Podcast e a Bruna tem um recado muito importante que nos fez mudar de vida e vai mudar a sua também. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, tô no mercado digital faz 13 meses, já ganhei, tá, líquido no bolso, 4.5 milhões até agora. E hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Corre, primeiro link da descrição, vamos ganhar em dólar. No seu trabalho, fora internet, você trabalha em quê? Amon, você trabalha em quê fora internet, hoje? Não, no começo, né, eu era, trabalhava como diarista, sabe? Diarista, trabalhei 5 anos como diarista, então assim depois eu fiquei em casa durante 2 anos e agora eu tive a oportunidade de trabalhar, sabe? que eu tô trabalhando agora, graças a Deus, tô, eu agradeço muito, né, quem me deu essa oportunidade. Ah, nesse trabalho novo, né? É. Que não, que entendi, entendi, que foi, o homem ajudou e tal. Aí, eu agradeço muito, muito mesmo, porque o meu trabalho de primeiro era diarista, trabalhava como diarista e não era trabalho fixo, né? O trabalho diarista é pesado, simônica? Pois, com certeza, a gente trabalha em casa de família, né, tem que fazer tudo, tem que lavar, passar, cozinhar, arrumar e é complicado. Tá vendo, bicha? Não estudou... Igualmente. No começo, né, por quê? Simônica faz igualmente. Mas, essa vida, essa vida agora de influência mudou, mudou alguma coisa assim, pra você ficar vendo assim, em relação à profissão, já conseguiu já, tipo, render, fazer alguma renda com a digital influência? É assim, digital influência, assim, que nem a Simone, a personagem fofoqueira, né? Eu não, ela é personagem fofoqueira, então, assim, eu faço os meus stories, né, eu tenho 40, 41 mil seguidores, mas eu faço a minha, meus stories ali em casa mesmo, sabe? Muita social, né? Eu mostro a minha casa, eu dou um bom dia aos seguidores. Tá gostando, tá gostando muito? Hoje eu gosto demais, né? E essa rotina mudou assim, a sua vida? Mudou, porque as pessoas gostam, né, só de você dar um bom dia ali, as pessoas amam o seu bom dia. Porque sempre carinho dentro de perto, né? Sempre carinho, eita, eu gosto demais quando você faz uns stories que dão um bom dia. E quando entra o dinheiro ainda, melhor ainda, né? Né? O meu dinheiro se transforma. Você sabe, né? Quando entra o trocadinho, ajuda muito, né? Então é isso, sabe? A minha vida, é isso, graças a Deus, mudou pra melhor, né? Sim, graças a Deus. E mudou muitas coisas, né? Mudou. Ah!